Pequenas ou mais chamativas, desejo pessoal de muita gente é ter uma marca registrada na pele. As tatuagens estão cada vez mais em alta. A Bruna mesmo fez uma há cinco anos, em homenagem ao esposo. Eu fiz a tatuagem, meu esposo até então não sabia, eu cheguei, mostrei pra ele, ele falou assim, isso é pra sempre no seu corpo. Eu falei, sim, é pra sempre, e nada mudou entre a gente. Uma decisão pra vida. No caso da Bruna, que desenhou o nome do marido, o bom é que o relacionamento segue firme e forte, sem previsão de término. Mas como nem tudo são flores, muitos homens ainda se consideram donos das companheiras. Como no exemplo que aconteceu essa semana em Rio Verde. A mulher fez uma tatuagem, retornou pra casa toda empolgada pra mostrar ao esposo e foi surpreendida com uma agressão. A polícia militar foi acionada. A vítima contou que usou um celular pra se defender. O homem ficou estressado, começou a xingar a mulher e pegou o telefone estragado, tacou na perna da mulher, causando lesão. O homem fugiu e até agora não foi localizado. De acordo com o delegado, casos assim estão sendo comuns na pandemia. A violência doméstica aumentou em 10% se compararmos o mesmo período deste ano com o do ano passado. As pessoas estão convivendo o maior tempo dentro de casa, né? E acaba que naturalmente era esperado realmente esse aumento. Apesar de ser natural, nós estamos combatendo com muita veemência. Essas vítimas, elas nos procuram muitas vezes por espontânea vantagem. E o único caminho é a denúncia. Tanto a denúncia pela própria vítima, quanto pelos vizinhos, por parentes. O próprio filho, às vezes, do casal denunciar, isso é muito importante.